A FIPESP responde Se o período mínimo para a reserva é de duas diárias, por que há intervalos no calendário onde um único dia aparece lotado? Bem, vamos ver. Vamos pegar como exemplo uma situação real que aconteceu na unidade de Lindóia em setembro de 2017. Quando o período foi liberado para venda, o calendário estava assim. Havia um pacote de feriado que foi logo tomado. O período de 14 a 17 também ficou lotado, bem como o final de semana de 22 e 23. E o dia 2, sozinho? Peraí, dia 2? Um sábado? Sozinho? O que está acontecendo? Vamos ver o que está por trás disso. Imagine que cada um desses símbolos represente um apartamento. E que essas linhas representem o controle de disponibilidade de cada um deles. Aqui embaixo nós vamos criar uma outra linha para controlar as marcações no calendário. Nesse exemplo, dia 6 corresponde a uma sexta-feira. Se todos os apartamentos estiverem ocupados nesse final de semana, o calendário vai ficar a 5. Temos 5 reservas, todas com entrada na sexta, dia 6, e saída no domingo, dia 8. Nesse caso, o dia 8 aparece livre no calendário, pois todos os hóspedes vão sair pela manhã, deixando os apartamentos vagos. Agora imagine que um único hóspede prefira entrar no sábado, dia 7, e sair na segunda, dia 9. Dessa forma, essa sexta-feira vai ficar livre, e a marcação no calendário vai desaparecer. Tá aí! Um único dia lotado no meio de um final de semana. Nós temos disponibilidade no dia 6, temos disponibilidade no dia 8, mas não temos nenhuma no dia 7. Tá vendo? Não existe mistério. Um único dia aparecer lotado no meio de um final de semana, ou em qualquer outra data, é normal. Não tem ninguém fazendo reserva de um único pernoite. Essas marcações isoladas no calendário, são reflexo da liberdade que o Flex Reserva dá aos associados para decidirem as melhores datas de entrada e saída para suas reservas. É isso! A AFPESP respondeu. Esperamos que essa explicação tenha sido útil para sanar suas dúvidas quanto às marcações de disponibilidade nos calendários das unidades de lazer. Obrigado pela audiência, e até a próxima! E até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto